Sou a mulher, melancia, que rebola todo instante Tipo o cinturinho aqui na Ubo com GG gigante Sou a mulher, melancia, que rebola todo instante A velocidade 5 que semei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mais uma vez Mulher melancia no quadro quem é de quem? Sou a mulher melancia Tipo cinturinha, pina, um bocô, GG gigante Sou a mulher melancia, pina, bola, todo estante Tipo cinturinha, pina, um bocô, GG gigante Sou a mulher melancia, pina, bola, todo estante Na velocidade 5, eu serei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai A velocidade 100 Mulher melancia no palco do nosso programa, essa é a Andressa Soares. Mostra pra gente, por favor, mostra pra gente, por gentileza. Você tem uma cinturinha e o popozão. Só de dar uma mexidinha, olha o efeito que causa. E foi exatamente... Antes de você ir embora, você precisa dar uma dançadinha na sua música, que a plateia tá cantando. Tá tarada, tá tarada. Aqui no coração, no coração, no coração. Só tô na tarada, tô na tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada. Mulher melancia! Quem gostou? Pode levantar e bater palma aqui. Gostei, Júlio. Obrigada, Anderson. 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 Obrigado.